Bom dia, né? É bom dia? Não sei que hora que tu tá assistindo esse vídeo, mas pra começar hoje eu vou fazer uma hidratação no meu cabelo porque esse último vídeo que eu fiz, dessa fotinha aqui, desse penteado eu usei muito gel e sempre que eu uso muito gel no meu cabelo eu faço hidratação depois, porque uma última vez que eu usei muito gel no meu cabelo, querida, meu cabelo ficou extremamente fraco porque eu não cuidava e acabou arrancando quando eu coloquei a trança, então pra prevenir esse tipo de coisa eu vou fazer uma super hidratação aqui com cenoura. E olha aqui, menina, o bichinho tá... como que eu posso falar? todo cagado. Tem menina aqui me acompanhando hoje, e ali, o culpado que sempre me acorda às 6 horas da manhã É tu? Hã? É tu? É tu, menino? Olha, o outro correu Mas a minha mãe dizia fofo, fofo Então, bora aí eu vou fazer a hidratação de cenoura. A hidratação de cenoura é boa também pra quem for fazer nutrição porque ela tem muito, muito, muita vitamina, muito nutriente. E também eu vou colocar ovo Então, é bom tanto pra crescer o cabelo, quanto pras pontas. Geralmente eu faço quando eu quero deixar o cabelo bem nutrido e quando eu quero dar um jeito nas pontas que fica bem espigada, então eu gosto de fazer pra isso Olha pra isso. Tô de cinta. Dizendo eu que tô fazendo uma dieta, eu tava com quase 61 quilos Fiz assim, dieta de jejum intermitente de uma semana, perdi 1 quilo e 800 gramas Mas agora, eu comecei a passar mal, né, porque aquela criança ali, aquela criança ali, ó, ela só mama Aí o que aconteceu? Eu não tava tendo, eu acho que nutriente suficiente no meu corpo, porque eu tava comendo pouco Porque eu reduzi a quantidade que eu comia, e aí eu comecei a passar mal Mas enfim, bora logo pra receita, eu vou colocar, vou falando aqui no vídeo, né, os benefícios e tal Então, bora logo, vamos começar Eu tinha esquecido dia 12, eu acho que eu vou postar esse vídeo hoje, dia 12 Tô completando um ano de você, querida E olha o tamanho desse cabelo, lindo, maravilhoso Cresceu muito, eu botei a fotinha aqui, ó Do dia que eu cortei, tava com 5 meses e agora tá com o ano E esse aqui é o comprimento do meu cabelo Fala Fala É a maruca, mulher? É a maruca, é a maruca toda Pronto, faz essa comemoração, comemorei agora, bora pro vídeo Vamos precisar de um copo de água Eu coloquei 250ml, mas deu muito, então coloca menos, tá? 125ml é o suficiente Uma cenoura eu cortei pra facilitar na hora de passar no liquidificador Ela tá com casca, não precisa tirar a casca da cenoura Eu vou colocar os benefícios aí pra tu ver E é só bater no liquidificador Saca a gambiarra Eu não tenho peneira, filha Então eu vou coar aqui, né? O que passar, passou O que não passar, não passou Bora coar aqui esse líquido, caldinho O suquinho da cenoura Ah, deu certo, viu? Menino, porque não tem tão casca com gato Saiu mesmo só o mais grosso Fiquei aqui e ainda tá vendo um monte de farelinha Mas tu entendeu que tem que coar, né? Tu entendeu? Eu vou usar esse creme da Scala Que é o lama negra até hoje Esse aqui foi o único que deu no meu cabelo Que consegue hidratar o meu cabelo Os outros eu já testei Mas ele deixa o meu cabelo um pouco ressecado Aí eu vou colocar a quantidade de colheres de creme Que eu sei que é o suficiente pro meu cabelo Porque eu não vou colocar duas colheres pra na hora Melar só a franja do meu cabelo Não dá Então eu vou colocar a quantidade de colheres de creme aí Que é o suficiente pra passar no meu cabelo E vou colocar duas colheres de óleo de coco E uma gema de ovo Aí é só a gema, tá? Porque quando a gente usa a clara do ovo Ela resseca um pouco do cabelo Então como meu cabelo é crespo Eu já vou evitar a clara e usar só a gema Vamos simbora Agora eu vou passar a hidratação no meu cabelo Tá ligada? Só tenho esse espelho bem aqui Que eu não vou mostrar porque ele já tá na minha ringlet Eu não vou tirar meu celular daqui E vamos bora começar Eu me melo toda fazendo isso Toda vez Toda vez é assim Eu disse mela também Fia Quando eu invento de fazer a hidratação Eu tenho que viver com a toalha perto de mim Porque é uma melequeira Eu acho engraçado que quando eu faço a hidratação Meu cabelo fica super baixinho Aí eu lavo o cabelo, tiro o creme Ele sobe Meu cabelo não pesa Tchau Ó, agora que eu terminei Ó o tanto de cabelo na minha xuxa Agora que eu terminei, ó Eu vou amarrar aqui, ó, embaixo Porque como o produto Termina? O produto escorre aqui pra baixo, né? Aí o cocózinho fica aqui e vai sugando todo o produto Minha touca, ó E agora eu vou botar aqui Vou esperar 30 minutos Fica a minha touquinha 30 minutos, somente isso 30 minutos Depois de 30 minutos A gente vai pro outro processo Olha o tanto de cabelo que tá caindo, meu Ó a quantidade de cabelo que tá caindo Toda vez é isso Um monte de cabelo Eu acho que é por causa da gravidez, né? Tem gente que diz que depois que a gente tem filho O cabelo cai Eu acho que é isso Porque eu tô tendo cuidado com o meu cabelo Só pode ser isso Eu não tenho outra explicação Agora eu vou dar a mamar pra aquele menino ali E vou esperar meus 30 minutos Aquela pessoa ali, ó Que tá chorando Eu botei pra dormir Eu vou mostrar rapidinho como que eu faço a minha finalização Porque eu não faço fitagem nem nada disso Porque eu tenho muita preguiça E também porque Falta de definição no meu cabelo Não me importa Meu cabelo é crespo Ele tá não definido Ou não, tanto faz E eu só faço isso aqui Toda vez É só isso Eu faço creme Quando eu termino Pra desembarassar, né? E penchi o meu cabelo Deixa eu jogar um pouquinho de água aqui, ó Porque eu já tô meio seca Eu acho que é sabão Uma aguinha, né? Ó, olha aí, ó Faz um minuto e vê, ó Eu acho bom aqui Vai, vai Tchau Terminei de pentear o cabelo Aí eu só faço assim agora, ó Cuidado no menino Eu faço isso, tá ligada? E aí depois Eu só enfio a mão aqui, ó Pra desgrudar Do couro cabeludo E É só esperar secar agora E é só isso Eu não faço fitagem nem essas coisas não Eu faço creme, penteio Eu faço isso e pronto Acabou Enfia Quanto menos demorar, melhor Agora vamos esperar secar Pra eu mostrar o resultado final E tá aqui Esse é o resultado da hidratação Eu já fiz ela algumas vezes Eu gosto muito Pra nutrir meu cabelo Pra deixar mais saudável Eu sinto também que deixa mais forte Pra quem gosta de É... Fazer nutrição no cabelo É bom adicionar cenoura Cenoura é muito boa pro cabelo Tanto se você comer Pra colocar também no cabelo No couro cabeludo Eu acho muito bom Se tu já fez essa receita alguma vez Comenta aqui embaixo Comenta o que tu achou Eu gosto muito dela Como eu já falei antes É... Eu não me importo muito com definição Sabe? Não me incomoda Meu cabelo é crespo Então eu não vou ficar louca Atrás Correndo Procurando definição Porque... Perco horas e horas Se for fazer fitagem no meu cabelo Toda vez que eu lavo aí Então foi isso Eu tô me achando mó linda, gata Maravilhosos Nesse vestidinho Parece uma lagarta Na areia quente dançou Eu nunca sei finalizar vídeo, tá gente? Não sei finalizar vídeo É isso Comenta aqui embaixo O que é que tu achou Se tu gostou Se tu vai fazer Me segue lá no Instagram Que é esse aqui, ó É isso aqui no Instagram E até a próxima Ah, antes de terminar Eu quero que tu deixe Sugestão aqui de vídeo Que tu queira ver E curte Entendeu? E se inscreve no canal E... Beijo Até a próxima Beijo na bunda Tchau 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 Tchau.